O Hospital São Geraldo, fica em São João da Ponte. Precisei trazer uma pessoa aqui, não é grave o problema, mas precisei trazer no hospital. Estou aproveitando aqui para mostrar onde fica o hospital aqui em São João da Ponte. O Hospital São Geraldo. Lá do outro lado é o outro bairro, o bairro Deniz. Fica outros bairros colados ali. Veja só pessoal, daqui para cima é o bairro São Geraldo. O hospital fica no bairro São Geraldo. E voltando aqui para baixo, vou caminhando aqui um pouquinho, vou gravar um pouco mais aí. Aqui fica o Vale do Sol, é o novo bairro que tem, o Vale do Sol. Vou mostrar um pouquinho aqui. Olha só. Olha só, caminhei um pouco aí, uns 4 minutinhos. Cheguei até aqui, fica no fundo do hospital. Aqui do outro lado é outro bairro, não sei se pertence a São Geraldo também. Mas é bem bonito. Aqui é paisagem, né? Tem várias casas, sítios aí na redondeza. E aqui, vou mostrar um pouquinho mais aqui. Do outro lado, eu esqueci o nome do bairro que está surgindo lá em cima. Muitos terrenos para vender lá. Gravei um vídeo lá. Está no alto. Depois do bairro Deniz, tem um novo bairro que está surgindo lá, que eu esqueci qual é. Muito bonito aqui. É o Vale do Sol. São João da Ponte. Eu peço a você aí, pessoal. Eu peço aí para me ajudar aí. De qual maneira? Se inscrevendo no canal. Deixando o like no vídeo. Se você gostar mesmo, ativa o sininho das notificações para você receber a notificação do próximo vídeo. Sempre compartilhando, né? Para ajudar aqui o canal. Para ajudar, né? O canal. Para que ele possa crescer cada vez mais. Ok, pessoal? Muito obrigado aí a todos. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Já acompanha o canal. Muito obrigado mesmo. Para quem é novo, vamos... Vamos seguir junto aí, acompanhando o canal. Beleza, pessoal? Então, eu estou em São João da Ponte. Como eu disse, vim trazer a pessoa ali no hospital. Estava probleminha lá, né? Problema de exames. Aí, eu resolvi gravar, mostrar um pouquinho ali do hospital, né? Para saber onde que fica o hospital de São João da Ponte. E aproveitei mais um pouquinho para poder mostrar aqui, esse cantinho aqui, que sempre fica aqui, já no cantinho aqui, né? E a gente quase nem vê os arredores de São João da Ponte. Quando a gente vai, a gente fica mais lá para o centro. Mas eu estou aqui mostrando aqui. Beleza, pessoal? Cada vez aí eu mostro um pouquinho mais diferente aí. De cada lugar. Eu vou procurando um lugar aí que o pessoal não conhece. Não conhece. Eu vou mostrando aí. Aqui eu mostrei um pouquinho do bairro Vale do Sol. Aqui fica do ladinho aqui do colado no bairro São Geraldo. Aqui do lado fica o hospital. Eu vou com a tela em cima lá para mostrar também. Seguindo aqui. Sai na avenida principal ali, olha aqui. Ela liga aí outros municípios, né? São João da Lagoa. Acho que acredito que sim. Subindo à direita. Mas um pouco mais adiante. É isso mesmo. Um pouquinho mais aqui do hospital. Alguém quiser saber onde que é o hospital, fica aqui. Seguindo aqui, pessoal. Deixei de gravar ali para não mostrar algumas pessoas. Mas seguindo aqui, vai sair na avenida que eu falei, né? Principal aqui. Vamos aí. Mostrar um pouquinho mais aqui. De São João da Ponte. Lembrando aqui que eu vou em Santa Rosa. Vou gravar o vídeo lá. O pessoal está pedindo muito. Eu vou gravar o vídeo lá, pessoal. Essa semana sai. Aí é rumo ao centro de São João da Ponte. Seguindo aqui. Aí eu acredito que aqui vai para muitos municípios aí. Inclusive, acho que deve passar em São João da Lagoa. Que eu acho que tem outro nome, não sei. Não conheço muito bem. Foi um pouquinho aqui de São João da Ponte, pessoal. Em outra oportunidade eu mostro mais aí para vocês. O tempo está bonito. Está para chuva. Muito bacana. É isso aí. Hoje é sexta-feira, né? Então, gravando esse pequeno vídeo aqui. Para mostrar para vocês aqui. Um pouco mais aqui de São João da Ponte. Ok, meus amigos? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aí, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal aí. Se você não for inscrito. Dá essa força aí. Para o canal. Beleza? Próximo vídeo tem mais aí, pessoal. Valeu. Vou aproveitar aqui, pessoal. Vou mostrar um pouquinho aqui. Porque eu fiquei de lado. Vou mostrar aqui a avenida aqui. Aí já finalizo o vídeo por aqui. Ok, meus amigos? Então, é isso aí. Muito obrigado. Seguindo aqui, saem lá no centro. Antecorrei, Banco do Brasil. Os bancos tudo é ali na frente. Entendeu? Valeu, valeu. Abraço a todos aí. Tchau. 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 Obrigado.